Letra de música e poesia, é você amor. Do nada eu fiz esperança, do nada eu me pus de pé. Roubaram a minha inocência, ainda assim eu conservei a minha fé. Das brincadeiras eu fui obrigado a me privar. Em meio às multidões eu buscava o amor encontrar. O tempo não para, isto eu posso afirmar. Eu passei a vida inteira, eu revirei o mundo por acreditar. Hoje já maduro, já nem tenho lágrimas para chorar. Eu conheço as dificuldades de se achar um grande amor. Mas com certeza eu fiz por merecer. Agora eu posso dizer que neste mundo a minha sorte é você. Sem passado o futuro não tem valor. Eu mudei a minha história, eu sou um vencedor. Como falar de verdade sem conhecer a essência da vontade? É você amor, a minha prioridade. Autora Nishilva.